Olá pessoal, eu sou o Tigre, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma tapioca. Tapioca eu dê de comer de várias formas, não é verdade? Tapioca na frigideira, bolo de tapioca, tapioca de forno. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma tapioca cremosa, pra você comer de colherzinha, assim ó. Uma sobremesa incrível, que eu tenho certeza que você vai amar. Então ó, vem aqui. Você vai precisar de um litro de leite. E você vai colocar pra ferver esse leite. Enquanto o nosso leite está fervendo, eu vou explicar qual tapioca que você vai usar nessa receita. No mercado você encontra essa tapioca granulada. Então essa tapioquinha aqui ó, ela é bem durinha, parece um arroz picadinho, assim sabe? É essa tapioca aqui que nós vamos usar na nossa receita. Você vai precisar de uma xícara. Mas primeiro vamos ferver o nosso leite, tá? A hora que começar a ferver o leite, você desliga o fogo. Então agora fora do fogo, você vai acrescentar uma xícara de tapioca granulada. E aí você vai dar uma mexida. Mexeu. Agora você deixa cinco minutos aqui descansando paradinho. Cinco minutos depois, você dá mais uma mexidinha. Ó, pode perceber que ela tá aqui ó, já a tapioca, já tá meio que hidratando. Aí você dá uma mexidinha pra ela ficar mais soltinha, né? Aí você começa meio que a dar uma soltadinha nela. Ó, tem alguns pedaços que estão grudados, então você precisa mexer pra soltá-los. Dá uma leve mexida e acrescente agora uma lata de leite condensado. Acrescentou o leite condensado, dá mais uma mexida e vai soltando aqueles pedaços que estão grudadinhos, tá? Dá mais uma mexida aqui ó, e deixa cinco minutos descansando. Enquanto descansa aqui, quero convidar você pra se inscrever aqui no canal. Você que não viu, tem várias receitas super simples pra vocês fazerem. Eu tenho certeza que vocês vão amar também essa tapioca cremosa aqui, viu? Então ó, só apertar o botãozinho aqui e se inscrever, viu? Cinco minutos depois, é sempre de cinco em cinco minutos. Tenham paciência comigo. Ó, vamos colocar mais um ingrediente aqui, vem cá. Agora você vai colocar um vidrinho de leite de coco. Aquele de 200ml. E agora, deixa descansar mais cinco minutinhos. Mais cinco minutinhos. Você que gosta muito de sobremesa cremosa com leite e tudo mais, eu ensinei um arroz de leite ou um arroz doce, como você quiser chamar. Aqui no canal, que é super fácil de fazer também e muito, muito gostoso, que eu aprendi com a minha mãe. Você pode, ó, clicar aqui em cima no card, que você vai ser encaminhado pra essa receita após acabar essa. Cinco minutos depois. Tem que ter paciência, viu? Você vai acrescentar agora uma caixinha de creme de leite. E esse é o penúltimo ingrediente. Depois de gelado, eu vou falar qual ingrediente que a gente vai colocar por último. E adivinha? Mexe. Depois de mexer bem, ó, você vê que tem uns pedacinhos, você desmancha esses pedacinhos, viu? Depois de gelado, você vai conseguir desmanchar ela um pouquinho mais fácil, viu? Agora, nós vamos colocar numa travessa. Colocamos agora na travessa e ela tá um pouquinho líquida, como vocês perceberam. Agora, eu vou levar pra geladeira, pra ela continuar hidratando, pra ela ficar bem cremosa e no final eu vou finalizar ela, viu? Essa receita eu aprendi com a minha tia Jajá. Um beijo, Jajá! Ó, vou colocar na geladeira, viu? Deixei aqui, ó, algumas horas na geladeira, umas 8, 10 horas. E ele hidratou bem. E eu quero te mostrar agora como ele ficou. Nós vamos dar mais uma mexida nele. Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha só como hidratou a tapioca. Agora, a gente dá mais uma misturada nela. Ó, mistura bem. Ela tá praticamente pronta. Se você perceber que a sua tapioca, ela está um pouquinho mais grossa, ela não tá tão cremosa que nem essa, porque independente da marca, dá uma mudada. Você pode acrescentar um pouquinho mais de leite e dar aquela misturadinha ali que vai ficar muito gostoso. Agora, vamos finalizar com coco ralado, bem assim, ó, vem cá. Agora, pra dar aquele tcham, bastante coco ralado. E agora ficou pronta, então, a nossa tapioca. Essa sobremesa aqui é aquele tipo de sobremesa, pra quem não gosta, muito doce, sabe? Ela é bem suave. Se deixar isso aqui na minha mão, eu como metade de uma travessa numa sentada só. Ó, vamos experimentar? Bora experimentar, então. Vamos ver isso aqui. Cunho deve estar, né, gente? Hum. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Ficou maravilhosa a sobremesa. Vou comer, vou repetir, depois vou repetir de novo. Ah, eu fiz essa travessa aqui, eu vou comer ela inteira. E essa foi mais uma receita super simples pra vocês e muito gostosa, hein? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, viu? Vou até deixar uma bolinha da minha foto aqui, ó. Só clicar em cima e se inscrever. Fácil, hein? Pra facilitar pra vocês. É isso aí, pessoal. Um beijo do Tigas e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus